Hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia Só as coisas que você não quis me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer tudo o que vai Deixando os dedos, ficando as fotos Quanto tempo faz, ficando os rostos, deixa a memória Eu nem te lembro, salas e quartos Somem sem deixar vestígio, o teu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou, do que eu sentia Eu lembro de uns filmes que eu nunca vi Passando sem parar em algum lugar Tudo que vai, deixam os dedos, ficam as fotos Quanto tempo faz, ficando os rostos, deixa a memória Eu nem me lembro, salas e quartos em pedaços Eu nem me lembro, salas e quartos em pedaços Tudo que vai, deixam os dedos, ficam as fotos Quanto tempo faz, ficando os rostos, deixa a memória Eu nem me lembro, salas e quartos em pedaços